Eu acho que o Supera para mim, eu vim me entusiasminar, me interessar sobre isso aqui, eu acho que eu vejo aí quatro vertentes importantes para mim quando a gente trabalha com isso. O meu lado de saúde, quando você está trabalhando com isso, ele te ajuda, quando você está mexendo com o cérebro, você está tratando a sua saúde mental, então faz você se exercitar, faz você, como se fosse um exercício, uma ginástica, então a ginástica do cérebro, então isso eu acho que para mim é muito importante, ainda mais agora eu tenho 60 anos, então eu acho que fazer isso, manter, estar nessa academia faz muito bem para mim. Tem uma outra vertente que é o lado profissional, se eu estou com a minha saúde mental boa profissionalmente, eu acho que pode me acrescentar muita coisa, pode me ajudar muita coisa e eu acho que vai abrir caminhos. Tem o meu lado social também, se eu estou me sentindo bem, eu acho que isso tudo vai também me ajudar. Tudo é uma cadeia de situações. E o meu lado educacional, se tudo isso vai muito bem, eu também acho que posso alcançar, posso melhorar o meu lado educacional também. Então acho que esses quatro pontos para mim convergem muito dentro disso que a gente está falando. Tem o meu lado-lhe telling Finto. Não sei se você... Não. Tá. Não. Não eu acho que ele não é meu lado, mas eu me não posso colocar. Se você está.